Saudações telespectadores da TV Outro Nível, nos encontramos na default do município de Urbano-Santos Agora há pouco, situação aí, bem tensa, bem complicada pelas vias da cidade A vida lá rolando ramos, rua da paz, dois indivíduos Empregando bicho aqui na cidade, hein? Olha aí, mochila, colocado aqui os objetos, pertenço das vítimas, capacete, tênis Aqui, quinta e oito, três oitão aqui, municiado, seis Aqui, alguns deles sobe dentro, que foram subtraídos, que foram roubados De lá, dupla, um de Pereira, na cidade de Pereiras e o outro aqui na cidade de Urbano-Santos E pra você acompanhar a reportagem na íntegra, bem burocrática, bem complicada Essa prisão que foi feita por parte da Polícia Militar E da companhia de Urbano-Santos, com apoio da Guarda Municipal Você vai entender já já Se inscreva na TV Outro Nível, ative o sino para todas as notificações Pra você não perder nenhuma reportagem Seja o joinha, seu like, seu fundamentais para o crescimento do canal E ainda hoje você acompanha esta reportagem com exclusividade Olha aí, é a nomeação, você já sabe Que é prisão aqui na cidade de Urbano-Santos Quantidade de treme Quarto Municipal Deagando, saudações